Olá pessoal, como estão? Hoje, no podcast Na Ponta da Língua, a gente vai falar sobre um assunto bem alta, que é a relação de pets e a qualidade de vida humana. Então, gente, eu sou a Emine Aissa e... Eu me chamo Aissa Plastro e esse é um podcast, que é um trabalho escolar, realizado no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, FRN, orientado pelo professor de Educação Física, Adson Batista. E, bem, na matéria de qualidade de vida, a proposta do nosso trabalho é justamente discutir um pouco sobre a relação dos pets com a nossa qualidade de vida. E, para isso, nós convidamos a Andressa Suenha, que é uma médica veterinária. Gente, maravilhosa! Obrigada muito pela disponibilidade, Andressa Suenha. Oi, Emine, oi, Raíssa, oi para todo mundo que está assistindo esse podcast. Me chamo Andressa Suenha, sou médica veterinária e já agradeço o convite. Ela, gente, é uma médica veterinária e digital influência também, viu? Já, já vamos dar o arroba para vocês dar uma seguida no Instagram. Isso aí. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Andressa. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, dentre os assuntos que vamos abordar aqui, alguns vão ser mais polêmicos e outros mais descontraídos, como a questão de existirem espaços em que frequentam gatos para, enfim, tornar o ambiente mais aconchegante. Os ditos gatos cafés. Gatos cafés, isso. Também vamos falar um pouco sobre um assunto mais polêmico, que é a tendência dos pais de pet, pessoas que optam por criarem animais de estimação e deixarem um pouco de lado a ideia de ter filhos ou, então, tardar isso. Também vamos falar um pouco sobre a importância dos pets que auxiliam o cotidiano na rotina de pessoas com deficiência. E muito mais, gente. Vamos falar muito aqui sobre essa temática, que é muito importante na vida da maioria das pessoas. Mas, enfim, a gente não quer mais dar mais spoiler. Vamos lá. Eu vou começar falando para vocês o que é terapia assistida por animais. Esse vai ser o nosso primeiro tópico, gente. Terapia assistida por animais. Eu vou falar para vocês que são as terapias assistidas por nossos pets, por cavalos. A gente tem até animais muito, assim, diferentes, que, por exemplo, golfinhos. Mas, enfim, não vamos falar sobre isso porque é um ramo muito mais amplo. Vamos falar especificamente de gatoterapia, ecoterapia e sinoterapia. Mas para que serve, gente? Para que serve a terapia assistida por animais? Ela serve para diminuir nossa taxa de estresse, para aumentar nosso bom humor. Ela pode até, inclusive, não sei se vocês sabem, mas ela pode, inclusive, diminuir taxas de ansiedade e depressão. Mas para quem que a gente pode aplicar essa terapia assistida por animais? Ela pode ser aplicada para pessoas com espectro autista. Ela pode ser aplicada para pessoas depressivas, com ansiedade, para pessoas que têm alguma deficiência e etc, gente. É muito amplo esse ramo da terapia. Então, gente, é realmente muito importante a presença de alguém que possa cuidar desse animal. É muito importante que ele seja cuidado, que ele seja bem assistido também. E é isso que eu quero perguntar para a nossa convidada. É realmente importante a presença de um veterinário responsável para que ele esteja no seu bem-estar. Para que, enfim, ele possa precisar para o nosso bem-estar. Então, doutora, como é que é feita esse preparo desse animal? Como é que eles podem se tornar como terapeutas? Fiz algumas anotações aqui, porque vi que tem muita coisa que a gente precisa pautar. E que é de muita importância para a gente entender como um animal desse, seja cavalo, seja cachorro, seja gato, na preparação deles, para eles poderem trabalharem como animais terapeutas. Então, na primeira pergunta que vocês me fizeram, sobre como fazer a preparação de um animal desses, existe um checklist muito importante, inclusive rotineiro, que é feito, como a começar pela avaliação clínica do animal. Como é isso? Então, o animal é avaliado ou mensalmente, ou a cada 15 dias. Vai depender muito da demanda do trabalho dele, porque ele é um animal que trabalha, tem uma função. E aí, esse animal é avaliado clinicamente, o médico veterinário vai lá, faz o exame clínico no animal, observa como é que ele está, observa a boca, observa o pelo, observa a pele, observa se o animal tem algum sintoma de dor, inclusive, porque tudo isso é muito importante. De uma forma geral, o animal é avaliado clinicamente, em relação ao estado físico dele, e o animal é avaliado também em relação ao comportamento, se o animal apresenta algum sintoma de estresse, de incômodo. Então, no exame clínico, o que é feito? A gente, normalmente, avalia a parte, se o animal tem algum problema em relação à saúde, fazendo exames de sangue, fazendo exames de hematologia e bioquímica, saber se a saúde renal está em dia, se tem algum problema no fígado, no intestino, no estômago, enfim, em todos os órgãos, né? Com o exame de sangue, a gente tem o complemento para saber, em relação ao exame clínico, se esse animal realmente está bem. Exames na boca. É muito importante fazer avaliação da boca, ver se esse animal tem tártaro, para que esse tártaro seja removido, porque a gente entende que um animal desse vai ter contato direto com o paciente, com a pessoa, né? Então, ele pode lamber, tem animais que, inclusive, gostam muito de lamber, então, pode lamber o rosto, pode lamber a boca, não é recomendado, tem, mas isso pode acontecer. É, realmente, é muito importante que, até nossos pets, não sendo só ecoterapeutas, eles também precisam ter um engenho pessoal muito bom, não é, Raissa? Então, Amy, eu achei muito interessante o que a doutora Andressa nos falou, né? Porque, realmente, ela esclareceu que não é qualquer bicho, qualquer animal que pode fornecer esse tipo de apoio para um ser humano que está ali em condições mais delicadas, né? Então, esse animal tem que estar preparado, inclusive, de forma higiênica, até, assim, do seu comportamento, né? De ele estar, não digamos, ciente, mas acostumado a receber, a estar presente nesses momentos, de estar perto do seu dono, né? Permitir carinho e, às vezes, até dar carinho, né? Mesmo que ele não tenha essa consciência de que, igual a um ser humano que... Exatamente. ...de fornecer o apoio que a pessoa precisa, ele está ali, assim, por sentir, né? De certa forma, por gostar do seu dono e, assim... O que eu tinha falado anteriormente, temos três tipos de terapia, que é a sinoterapia, que é a terapia feita pelos cachorros. Temos a ecoterapia, que é pelos cavalos, inclusive, Raissa. Falando em ecoterapia, eu vi em entrevista do Wesley Safadão, que ele precisou dar uma pausa na carreira porque estava sofrendo de transtorno de ansiedade. Pois é. Então, como forma de descanso, ele falou na entrevista do Fantástico que ele precisava passar mais um tempo com a família e com os cavalos dele. Aí eu fico pensando, isso pode se encaixar com a ecoterapia, não é? Com a ecoterapia, né? Terapia assistida pelos cavalos. Exatamente. Aí eu fico pensando, Andressa, minha querida, Como é que podemos cuidar desses bichos que não são exatamente treinados para serem... Co-terapeutas. Exatamente, co-terapeutas. Não são exatamente treinados para serem co-terapeutas. Como podemos cuidar deles? Então, como cuidar dos nossos animais, né? Aqui não lidando diretamente com eles, com uma profissão de animal terapeuta em si. Mas, como eu tenho um animal e posso cuidar dele para que ele me dê suporte? Bem, gente, primeiro o que eu quero dizer. Os cães terapeutas têm uma triagem, como vocês já viram aqui eu falando, né? Tem todo um preparo, inclusive. Os nossos animais que estão nas nossas casas, eles podem sim nos dar um suporte. Mas, antes de tudo, eu já quero deixar bem claro. O cão, o gato, o cavalo, seja o animal que for, ele não é o terapeuta em si. A gente não pode jogar nas costas dos animais essa responsabilidade. E por que eu digo isso? Porque eu já vi muitos casos de pessoas que adquiriram um animal para levar para casa porque gostaram de tê-los como companheiros e não soube lidar com isso porque criaram uma expectativa muito grande. Vamos logo na condição de como cuidar do animal, né? Então, primeiro é cuidar. Depois é a questão dos passeios, que é muito importante o tutor ter essa relação com o animal e entender que o passeio para o animal também é uma terapia para ele. Então, da mesma forma que você se beneficia passeando com o seu animal, ele também se beneficia com você e ele precisa desse passeio. As pessoas precisam fazer uma terapia para que não sobrecarreguem os coitados dos nossos animais, né? Tadinhos. Ainda mais porque esses, na maioria, né? Se uma maioria não passou por esse tratamento vítima que a gente está discutindo aqui, né? Da necessidade deles passarem um treinamento junto ao médico veterinário para saber receber essas emoções do seu tutor, né? Do seu ser humano, não. Do ser humano. Exatamente. E se comporta de maneira diferente, né? Dos próprios animais. E continuando nas terapias, falamos anteriormente da... Para recapitular, para vocês não se perderem. Falamos da sinoterapia, que é os cachorros. Falamos da ecoterapia, que são os cavalos. E a gatoterapia, que o nome já diz, né? São gatos terapeutas. Recentemente, entrou num hype muito grande, que é os gatos cafés. O que são esses gatos cafés? São restaurantes. É um café, né? É um restaurante que vende lanche, que vende comida. Só que tem um espaço para que as pessoas entrem em contato com esses gatos. Que a pessoa faça carinho. Inclusive, muitos têm... Tem uma área lá para você entrar em contato com eles e adotar os gatos. Então, doutora, você gostaria de um gato café desses? Eu adoraria ir a um local desses. Adoraria. Mas eu vou ser bem séria a vocês. Eu já frequento muitos lugares em que eu encontro animais, infelizmente, que vivem na rua. E que, de certa forma, já chamam a atenção deles para mim. Eu já coloco ali uma comidinha, ele já vem para perto de mim, já muda o ambiente. Não é considerado, né? Como vocês falaram aí, nesse local, gato café. Não é necessariamente um local que caracteriza a gatoterapia, né? Que a gente já viu que para um animal se considerar terapeuta, existem muitos requisitos e muitos acompanhamentos, inclusive multidisciplinar. Mas, é um ambiente muito legal. Com certeza, eu adoraria estar num lugar desse. Recomendo. E eu fico sempre observando quando o ambiente aceita ou não animais. Ou que a pessoa leve, ou aquele animal que já está na rua, eu observo muito. Se no ambiente, se o comércio, se o local trata bem aquele animal, eu já fico assim, ganhou ponto comigo. Se eu percebo que alguém vai lá e chuta o animal, chuta o animal, não quer o animal por perto, aí eu já, certamente, não volto mais naquele lugar. Pois é, doutora. Eu concordo absolutamente. Eu sempre vejo os gatinhos na rua quando vou a algum estabelecimento. E eu sempre procuro cuidar bem deles e pesquisar se também o estabelecimento cuida bem deles. É bem pontuado. Você já pensou nisso, Raíssa? Sim. E além de ter todo esse contato, né? Deve ser uma experiência, certamente, muito fofa, né? Você dali de boa. E os gatos, os animais tornam um ambiente muito mais aconchegante, né? Então, pra isso é muito necessário que eles estejam sendo bem cuidados, né? E bem tratados nesse local. E é isso. Exatamente. Então, agora falando um pouco mais sobre um assunto que pode ser mais polêmico, né? Pra algumas pessoas, já que nem todo mundo concorda ou acha certo, é a questão dos pais de pet, né? Os pais de pet são as pessoas que preferem ou pitam em cuidar de animais por toda a sua vida ou por uma grande parte da sua vida. E largando a mão, assim, um pouco de ter filhos, né? Dessa ideia de família tradicional, de ter um filho e etc. Então, inicialmente, antes de saber o que a doutora disse, o que a Andressa disse, Eu já acho isso um tanto exaustivo, porque animais são animais, né, gente? Sim. E, além disso, como a gente já vem conversando aqui, né? Os animais, eles não vão saber, não tem como a gente depositar toda essa expectativa num animal, né? Num pet que ele entende o mundo de uma forma diferente. Exatamente. E não vai conseguir acolher todas as nossas expectativas, né? E agir como um humano. Então, essa questão vem sendo problematizada por muitos especialistas, né? E a gente gostaria de saber a opinião da doutora Andressa em relação a essa tendência, né? De muitas pessoas tratarem os seus pets como filhos e, bem, e largarem mão dessa necessidade de ter um filho, né? Depositando aí todo, se dedicando exclusivamente ao bem-estar desses animais. Essa pergunta é meio polêmica, né? A questão de o tutor ver o animal como um filho, né? A gente vê muito. Eu chamo direto minha gata, minha filha, minha filha, mas eu já tenho uma consciência que ela não é minha filha. E por que eu tô dizendo isso, gente? Porque a gente tem que colocar o animal no lugar dele. Não é querendo dizer que o animal não cabe naquele lugar, que ele não é digno daquele lugar. Não é isso. Mas é porque gente é gente e bicho é bicho. Inclusive, eu já fiz, né? Já tive experiência de constelação familiar. E é bem interessante, porque a gente percebe que cada ser, cada ser, seja bicho, seja planta, seja gente, tem o seu lugar. Então, eu não acho saudável você realmente transferir para o animal essa condição de filho, porque ele não é. O que a doutora Andressa nos respondeu já caminha bastante com o que a gente vinha conversando, né? Na questão de a gente entender o lugar do animal dentro da nossa família, do nosso lar, né? De saber que ele tem as suas próprias necessidades e que a gente não pode impor as nossas expectativas de um relacionamento sobre esse animal que enxerga o mundo e vive de uma forma diferente, né? Ainda falando sobre a função que os pets podem empregar na vida do ser humano, né? No sentido de auxiliar eles no seu dia a dia, como eu nem havia falado, né? Na terapia assistida por animais, a gente facilmente lembra, apesar de não ser a mesma coisa, dos pets que auxiliam as pessoas com deficiência no seu dia a dia, né? Esses pets, eles passam por esse tratamento para ajudar aquela pessoa e eles passam por esse tratamento desde a sua infância, né? Para ajudar essa pessoa no seu dia a dia, nas suas tarefas. E aí a gente queria saber, assim, acho que é conhecimento comum, assim, dos cachorros, dos cães ajudarem. E aí a gente queria saber se outros animais podem realizar essa assistência e se esse tratamento de preparação do animal para ajudar o seu tutor, né? Ele é feito exclusivamente por um veterinário ou se existem outros especialistas que trabalham nesse âmbito, né? Olha, não são apenas os cães que são destinados à terapia de pessoas com deficiência. Existem os cães guias, né? Que a gente conhece bastante, o cão guia, inclusive o treinamento dele é bem diferente. O cão guia, ele é treinado desde filhote, não é todo cão que serve para ser cão guia, até porque o trabalho deles é fantástico. Eles serão os olhos de uma pessoa, né? E é bem interessante porque legalmente eles são assistidos, né? Eles têm acesso a qualquer lugar que a pessoa que ele guia tenha também. Então, assim, os animais que ajudam pessoas com deficiência são vários, né? Não é só cão e nem só cavalo, os gatos também. A gente já vê alguns animais exóticos desenvolvendo algumas habilidades. Ainda não é tão comum aqui no nosso país, mas em outros países isso a gente já acompanha e já é possível perceber. O treinamento em si, ele pode ser feito sim por médico veterinário, se esse médico veterinário tiver habilidade com adestramento. Mas normalmente a maioria dos veterinários não vão para essa área. Eles ficam na área da triagem do animal, né? Da manutenção da saúde deles, tanto física quanto comportamental. E um treinador específico assume essa parte do treinamento dos animais. É interessante a informação que a doutora Andressa trouxe para a gente que não são só veterinários que realizam esse tipo de preparação do animal. E que, como ela explicou bem melhor, né? Que esse treinamento é feito desde o momento que se adota o animal. Que geralmente ocorre pela família, né? E aí passa pelo processo de adastração, né? Como um profissional vai adaptar esse cão às necessidades da pessoa com um determinado tipo de deficiência, né? Você quer comentar alguma coisa? Ela falou que os pets, eles são assistidos. Ou seja, eles conseguem entrar em muitos lugares. E é o que a gente mais vê hoje em dia, que são shoppings, que eles estão abrindo as portas para que os animais entrem também. Por exemplo, aqui em Natal, tem o Natal Shopping, que é um espaço onde os pets podem entrar. E tem até parquinho para eles. E eu acho isso muito interessante. Então é como se andasse junto a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida do nosso pet. E é essa mensagem que queremos deixar para o nosso fim do podcast. Muito obrigada, Andressa. Muito obrigada por aceitar o convite. Enfim, foi muito interessante o conhecimento que você trouxe para a gente. Enfim, muito edificante. Exatamente. Você foi essencial para o nosso tema. E realmente contribuiu muito para o nosso saber. Muito obrigada, Andressa. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada pelo convite, Emine e Raíssa. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. E qualquer coisa, estou por aqui. Me sigam lá nas redes sociais. Arroba Andressa Suenia Vete. No Instagram, eu coloco muita dica interessante. Conto com vocês. Espero que vocês vá. Beijo grande. Inclusive, gente, nos sigam nas redes sociais. Vamos deixar aqui embaixo, em algum lugar da tela, o arroba do Instagram, da Andressa. O nosso arroba. Enfim, muito obrigada por assistir. Tchau. Tchau. Tchau.